O que será que acontece se eu bater no metrô de frente com esse carro de Fórmula 1 aqui no Live Topia? Bom, vamos descobrir, galera. Meu Deus do céu, o que será que vai acontecer? Será que eu vou entrar dentro dele? Será que eu vou entrar debaixo? Será que eu vou voar pra... Que isso? Mano, tinha um saco... Meu Deus, olha ele aí, olha ele aí, olha ele aí, olha ele aí... Ai, 3, 2, 1 e... Buf! Meu Deus, eu achei que... Não acredito! Eu achei... Ah, não, acho que eu tenho que esperar ele vir. Ele tá vindo, galera, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo, agora vai... Meu Deus do céu, o carro passou, foi longe, mano. Que irado, velho, que irado. Bom, galera, esse vídeo aqui é pra gente comprar o pacote Summer e falar pra vocês se vale a pena ou não, beleza? Então já vai se inscrevendo aí no canal e deixando o like pra dar aquela fortalecida, porque hoje esse vídeo tá insano, beleza? A gente vai comprar o pacote Summer, vamos ver se vai funcionar, se vai ser legal ou não. Vou mostrar pra vocês tudo o que a gente vai ganhar no pacote Summer, porque eu fiz o vídeo do VIP e vocês gostaram muito. Então agora eu vou fazer a mesma coisa, só que com o pacote Summer, tá? Eu já tava gravando esse vídeo antes e aí travou tudo, então eu já comprei o pacote Summer, tá? Ele já tá comprado aqui, ó, ele já tá comprado. Travou aqui o gravador e eu já tinha perdido o começo do vídeo, então eu tive que regravar de novo. Mas eu já comprei. Então vamos ver o vídeo que eu tô comprando agora em 3, 2, 1 e... Comprei o pacote Summer! É, tudo mexendo, porque eu já fiz isso, eu tinha feito isso no outro vídeo. Como travou tudo e eu perdi o vídeo, então eu tenho que fazer tudo de novo, entenderam, né? Enfim, bom, galera, a gente vai comprar aqui, quer dizer, já compramos, né, o pacote Summer. E vamos ver o que vem dentro desse pacote Summer, tá? O que nós temos aqui? Nós temos uma nova mansão, ok? Que é essa mansão aqui, nós temos o Off-Road Bike, que é essa bike aqui, né, esse jipezinho muito louco, nós temos a Water Gun, que é uma arminha de água, que é essa arminha aqui, nós temos o Swing Ring, que é essa boia aqui de girafa, a gente vai testar tudo nesse vídeo, beleza? A Wet Suit, que é basicamente essa roupa de mergulho, nós temos a Roman Candle, que é essa, sei lá, uma vela romana, não entendi direito, e nós temos a Kerosene Lamp, que é essa lampadazinha aqui de Kerosene, eu acho que é só isso que vem nesse pacote, é, por enquanto é só isso que vem, a gente vai ver o que, se vale a pena, se não vale, se é legal, 500 Robux, galera, é meio caro, tá? É 500 Robux esse pacote, mano, ele tá bem caro, aqui tá falando que é 500, é, 50% de desconto, mas eu acho que eles fazem isso aqui só pra, tipo, não sei, né, não dá pra saber direito aí como que funciona o sistema deles aqui, eu fico imaginando quem comprou por mil Robux, agora tá 50% de desconto, tá tipo, mano, por 100, tá só pela metade do preço, tá 500 Robux, a gente vai testar aqui as coisas pra ver se é da hora ou não, tá? Tá, vamos ver primeiro de tudo, vamos ver a mansão, tá? Vamos vir aqui, entrar aqui, vamos clicar aqui, já pegar essa mansão aqui, vamos colocar a mansão Summer aqui pra gente ver como que ela é, beleza? Vamos começar vendo pelas mansões, porque, mano, a mansão é a parte mais da hora do jogo aqui do Live Topia, ó, nós temos uma árvore gigantesca, uma palmeira gigantesca, olha essa casa, galera, não, Essa casa aqui tá insana, mano, essa casa aqui tá da hora demais, olha, tem uma, uma, uma toalhinha aqui, mano, o que que é? Tem elevador? Mano, tem elevador na casa, não, galera, não, pelo amor de Deus, essa casa, dá pra subir na, 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 mentira, dá pra escalar, mentira, mentira, olha isso, eu subi, tem uma piscina no telhado, que irado, galera, olha isso, uma piscina, mano, Uma piscina com teto invisível, mano, que irado essa casa, velho, que da hora, aqui em cima tem tipo um espacinho pra voar, tem um heliponto, mano, que casa irada, tem um heliponto, mano, dá pra você vir aqui, ó, e pousar com seu helicóptero aqui em cima, mano, que top, velho, isso é muito, muito, muito irado, velho, muito irado, de verdade, nós temos controles aqui pra piscina, o que que é isso aqui? Isso aqui faz o que? O que que isso aqui faz? Ué, acendeu a luz na piscina, esse aqui faz o que? Deixa azul, deixa vermelha, ué, e o amarelo, o que que o amarelo faz? Eu queria saber o que o amarelo, acho que o amarelo solta a bolha, mano, que irado, mano, o amarelo é tipo um aquecedor, vamos ver o que tem lá pra baixo aqui nessa casa, olha essa casa summer, que top, mano, o que que tem aqui dentro? Aqui é um quarto, muito, muito irado, ó, dá pra gente dormir aqui, quem vai dormir aí do outro lado? Haha, que bonitinho, mano, que bonitinho, aqui nós temos computador, ixa, ó a polícia, a polícia tá aqui, ó, o hacker tá aqui, ó, tá olhando aqui o sapo da, da Hell Games ali, olha a televisão, nossa, eu nem tinha visto que tinha essa televisão gigantesca aqui, mano, que irado, velho, esse quarto é muito bonitinho, vamos ver o que tem aqui pro outro lado, aqui, acho que não tem nada, olha, eu tô dentro da piscina, olha que da hora, eu tô, com a minha câmera aí, tô dentro da piscina, aqui tem o que? Tem mais uma varandinha, mano, que casa gigantesca que é essa daqui, hein, mano, essa casa é muito grande, mano, o que que tem aqui? Vamos ver aqui em cima, tá, é só uma, como que fala, uma coberturazinha aqui, porque se chover a gente tá bem protegido, aqui é o quarto? Não, aqui é outro quarto, olha isso, mano, aqui é outro quarto, que da hora, mano, que irado isso daqui, mano, galera, isso aqui é outro quarto, que da hora, mano, que irado isso daqui, mano, aqui é muito show de bola, mano, olha isso aqui, que da hora, mano, tem um PC, tem um cofre aqui, mano, que da hora, vamos ver o que mais que tem aqui, descendo aqui, tá, aqui não tem mais nada, descendo aqui, vamos ver o que mais que tem, tem as, mano, tem uma moto dentro da minha casa, os caras tão andando de moto, mano, tem um quarto aqui, olha esse quarto, velho, é o quarto, que? Tem um porão, é um porão, é um porão, é um solto, o que fica embaixo é um porão, é um solto, eu nunca sei, eu sempre me confundo, o que fica embaixo é um porão, é um solto, comentei aí, galera, ah, lembrando, galera, se você for comprar Robux ou Premium, não esquece de deixar meu código de apoiador iBugol, que é esse que tá aparecendo aí do lado, que assim você vai me ajudar bastantão, beleza? Olha que top, mano, esse porão ou sótão aqui, que eu não sei o que que é, olha, tem uma cama aqui, dá pra dormir aqui embaixo, e aqui é o que? Dá pra entrar, será que nesse negócio de ar aqui? Nossa, se desse pra entrar ia ser muito irado, hein, galera? Tá, vamos voltar aqui, vamos voltar aqui, a gente voltou pra casa, mano, tem muita coisa pra ver nessa casa, mano, ela é muito grande, galera, olha isso, a cozinha, olha a cozinha como tá bonitinha, mano, olha essa cozinha como que ela tá bonitinha, Não, tá muito fofinha essa cozinha, galera, tá muito bonitinha, de verdade, ó, tem a geladeirazinha aqui, bonitinha também, o que que tem pra cá? Aqui é o elevador, né, vamos subir aqui, subimos, ah, o elevador leva a gente pra, ué, onde que eu tô? Mano, que, tem outra varanda, mano, que absurdo essa casa, galera, tem muitas varandas, mano, olha, tem uma porta que vai, mano, que, que que aconteceu que você, que que aconteceu com essa pessoa aqui, mano? Deixa eu tentar tirar ela daqui, tadinho, deixa eu tentar tirar ela, aceita aí pra você sair daí? Se você não aceitar, aí, ué, aceita aí, aceita pra você poder sair daí? Tá, ele não quer sair daí, então vai ficar preso aí, vamos voltar lá pra baixo pra gente ver o que mais que tem aqui, mano, tem uma sala, olha essa, mano, que sala irada, mano, que sala irada, velho, o que que tem aqui? O banheiro, mano, a galera tá tirando nem da minha casa, velho, então vamos fazer um tiroteio aqui, tem a privada, que demais, mano, que demais essa privadinha, velho, que bonitinho, mano, o que mais que tem? Vamos ver o que mais que tem pra cá, eu acho que não tem nada, acho que de casa é só isso daqui mesmo, mano, irado demais essa, mano, tem um, tem, mano, os caras colocaram um caminhão ali, mano, um ônibus em cima da minha casa, velho, tá, vamos ver o que mais que tem, aí, o cara, o cara aceitou, aí, ó, aceitou, pronto, agora pode sair, né, pode sair do meu colo já, né? Vamos ver o que mais que tem aqui, o que a gente ganhou, a gente ganhou algumas tools, nós ganhamos essa vara aqui, o que que essa vara faz? Olha que irado, mano, é tipo fogos, é tipo rojão, olha, hum, olha que irado, mano, que da hora, mano, é tipo rojo, olha que da hora isso aqui, mano, que irado, tem a arminha d'água, vamos ver o que a arminha d'água faz, ela só... Oh, 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 oh Que da hora. Olha a lanterna. Derrubaram minha lanterna. Não derruba minha lanterna. Deixa minha lanterna aí. Para de derrubar minha lanterna. Vamos testar a boia de girafa. Mano, eu quero testar a boia de girafa. Olha... Não, mentira. Ela boia de verdade. Mano, que da hora. Não, 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 não. Que top demais. Mano, colocaram um caminhão. De novo, colocaram o ônibus na piscina aqui, velho. Olha que irado, velho. Ela fica boiandinho, mano. Que da hora. O que mais que tem? O que mais que tinha aqui? Vamos ver o que mais que tinha. Tinha a mansa... Ah, tem o veículo. A gente não testou. Ah, também tem a roupa, mano. Vamos testar a roupa para ver como que a gente vai ficar com essa roupa. Aqui, vamos colocar a roupa para a gente ver. Eu virei uma menina. Eu virei uma menina, velho. Eu virei a menina. Eu achei que ia colocar só a roupa. Agora ninguém vai saber quem que eu sou, mano. Será que o pessoal vai saber quem que eu sou? Vamos ver. Eu vou sair de perto. Ninguém vai saber quem... A galera acha que eu sumi, ó. A galera acha que eu sumi. Ninguém sabe. Só essa menina aqui foi inteligente. Essa menina ou menina? Eu não sei se ela é menina ou menino. É menina ou menino? Eu não sei. Ah, mas a outra menina ali também sabe. A galera aqui sabe. Vou voltar ao normal. Vou voltar ao normal. Eles vão saber que sou eu. Como que eu faço para voltar ao normal aqui? Roblox, Avatar. Sim, vamos voltar. Aí, voltei ao normal. Beleza. Eles já sabem que sou eu. Ela foi... Tá apontando a arma para mim por quê, velho? O que eu te fiz, mano? Deixa eu mandar um hands up aqui. Cadê o hands up? Hands up. Hands up. Opa. Opa. Parado. 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 Tô parado. Tô parado. Hands up. Hands up. Hands up. Tá, vamos ver o que mais que tem. Deixa eu parar aqui o hands up, né? Chega. Chega de fazer o hands up. Ai, meu Deus. Para. Sai daqui. Para de... Mano, por que a galera está pulando em cima de mim, mano? Eu quero ver agora o que mais que tem. Vamos ver. A gente já viu os... Acho que a gente já viu tudo. Acho que só falta a gente ver o carro. Vamos ver se o carro vale a pena ou não. Vamos clicar aqui. Vamos clicar aqui para ver o carro. Vamos esperar ele spawnar. Espero que ninguém roube meu carro. Ninguém vai roubar. Por favor, não roube meu carro. Não roubem meu carro. Aí, dá licença. Agora, deixa eu testar o meu carro. Eu quero testar... Nossa. Não! Mano, por que vocês fazem isso, velho? Derrubaram o meu carro na água, velho. Mais uma vez. Vamos lá, vamos lá. Vai, vai. Spawna, spawna. Spawna carro. Não! Eu quero testar o meu carro. Eu que quero testar o meu carro. Mano, eu vou... Calma aí. Eu vou... Eu vou... Eu vou para a minha casa. Aí, eu vou spawnar o carro aqui. Rápido. 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 Rápido carro. Aparece. Boa. Vem, trem, trem, trem. Vem, vem, vem. Quer vir? Quer vir? Vem, vem, vem. Rápido. 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 Vai. Sobe. Sobe aí. Rápido. Ele que está tirando o print. Vai. Sobe. Sobe aí no carro. Não quer subir? Vai, vai, vai. Aí. Pronto. Foi. O iBugou. Vou falar comigo então no meu carrinho. Olha que irado esse... Olha esse carrinho aqui. Tá da hora, mano. É um bug, mano. Olha que bug irado esse bug. Nossa, esse bug aqui tá muito doido, hein, mano. Olha que top, galera. E ele tá dirigindinho, bem bonitinho, ó, mano. Que irado, velho. Nossa, tá muito, muito, muito da hora, mano. Ficou muito bonitinho, ó. É, eu acho, assim, não sei. Vamos agora, vamos ao veredito, tá? Vale a pena gastar 500 Robux pra ter isso no jogo? Não sei. A casa é muito legal. A casa é muito da hora, tá? A casa eu achei muito da hora. O carrinho. O carrinho também é legal. O carrinho também é legal. A roupa eu não gostei muito, porque ela mudou o seu avatar inteiro. E os itens também são bem legais. A arminha de água é bem legal. Os fogos são muito... É muito da hora. A boia é bem legal. E a lanterna também é muito legal. Eu gostei de tudo. A única coisa que eu não gostei foi da roupinha. Eu achei a roupinha meio zoada, porque ela podia só mudar a sua roupinha e não a sua cabeça inteira, né? Tipo, podia deixar a sua cabeça... Eu acho que ia ficar mais legal. Mas, mas, eu gostei. Eu gostei. Me digam aí o que vocês acharam nos comentários. E se vocês querem que eu compre o outro pacote, que eu não lembro qual que é o outro pacote. Eu sei que tem mais um pacote que dá pra comprar. Eu só não sei qual que é exatamente. Mas eu sei que tem mais um pacote que dá pra gente comprar aqui. Qual que é? Tem mais um pacote. Não tem mais um pacote? Eu acho que tem mais um pacote pra comprar. Não tinha mais um pacote pra comprar aqui? Eu acho que tinha. Não tinha, não? Eu lembro que tinha. Ah, tá. Aqui, ó. O Carnival. Esse daqui, ó. O Carnival. Se vocês quiserem, deixa aí se vocês querem que eu compre o Carnival. Pra gente testar todas as fantasias do jogo, ó. Porque tem um monte aqui. Vai dar pra gente testar bem legal. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês assistiram até aqui, já deixaram seu like. Aqui do lado, aparecendo mais dois vídeos de Roblox. Vai lá, acha que eles estão bem legais, beleza? É isso, galera. Muito obrigado. Um beijo e tchau. Falou! Um beijo e tchau.